Boa tarde senhor José Grosso, mais uma vez vamos elevar o desporto ao automóvel aqui na cidade do Rio, o que levou à paixão sobre os automóveis de competição? Sinceramente, de família não é, porque eu na família fui o primeiro homem a ter automóvel com os meus 18 anos, a minha mãe nunca tinha uma baixão por motas, mas nunca me quis dar uma mota e disse que me dava a carta aos 18 anos. E com os meus tempos de aventura e haver o Rally de Portugal à Lausanne, a Arganil e à Serra de Sintra, acho que foi isso que me fez gostar, e aquelas noites perdidas das Serras, desejo gostar do desporto de automóvel e principalmente dos Rallys. Acho que é essa a influência que me provocou, o gosto, e principalmente para os carros clássicos, porque eu gosto de Rally, mas com carros clássicos. Então me confirma que foi a partir dos 18 anos que começou a gostar do desporto de automóvel? Sim, aos 15 a 16 anos ia ver os Rallys, ia ver os Rallys dos Grupos Bs na década, início da década de 80, de 81 até 85, 86 cv. e foi daí que nasceu a paixão, foi daí que nasceu a paixão. Depois, com o trabalho, consegui comprar um carro clássico. Já eu aos 20 e tal anos comprei um carro clássico, mas isso aí depois foi desenvolver também a paixão. Então neste caso sempre deu, prepararam os seus carros a terceiros? Sim, 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 eu só pago. Qual o carro que deu mais prazer de produzir? O carro que deu mais prazer de produzir? Eu tenho muitos, tenho muitos, relembro alguns. Quer dizer, é assim, há muito carro bom e há muito carro com performances muito boas. Agora, o primeiro carro, o BMW 2002, quando rejecutou e comecei a correr com ele, depois a partir daí, o Sport compra e isto, à medida que os carros vamos ter de ser com mais outro prazer. É bom comprar, ou seja, uma coisa atrás da outra. Até do carro do dia-a-dia de hoje, que é um carro com 400 cv também, dá-lhe prazer em lá. Aliás, depois de termos o carro do dia-a-dia com 400 cv, os outros, acho que nem valem nada. Já, 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 já. Corre por gosto ou por objetivo? Corre por gosto. Qual foi a prova que veio até hoje, que marcou a sua vida? De todas que fez até hoje, qual foi até o momento que fez? Não é a que marcou. Sim, usou a sua vida. Há uma que simboliza, que é para ganhar o Ali de Portugal Histórico em 2008. Eu recordo dessa parte. E que nesse ano também fui, não se chamava campeão nacional, mas era vencedor do troféu nacional de regularidade para regularidade. Ou seja, eu fui vencedor do troféu de regularidade a primeira vez. A primeira ou segunda vez que foi. Pronto. Era uma altura em que eu fazia, toda a minha semana, dava os Rallys, fazíamos muitas excursões a Espanha. E isto, os Rallys de regularidade, quem lhe não viste, é como correr, é como fazer o desporto. Se não treinares, não consegues andar nos lugares civis. A sua paixão sempre foi carros clássicos. Sim. Para alguma razão especial? Talvez essa época toda dourada dos Rallys da década de 70 e 80, que eu a lembro de estar no cruzamento de Sintra, a descer Sintra, e os carros passarem a 20 centímetros dos nossos pés, quase a cortarem-nos as unhas, carros com 400, 500 ou 600 cavalos, e toda aquela adrenalina que havia antigamente, que era quase um suicídio, tudo isso deixou, sei lá, uma coisa que hoje a gente a ver o próprio vídeo da altura fica... E a malta nova também, a malta nova não conhece isso, mas quando vê assim, mas era assim. Eu não sou de exageração, mas... Mas cada vez que se vêem aquelas imagens, a gente fica assim. Eu vivi aqui, os carros a passarem ali à beira das minhas pernas. Mas, pá, era suicídio. Hoje, com todas as normas de segurança, nunca podia acontecer. Mas, naquela altura, a gente sabia que eles passarem, e eles treinavam. E as mesmas regras, eles treinavam, 20 ou 30 vezes, eles... O mesmo troço. O mesmo troço, não é? Como agora tem regras específicas para isso. E eles passavam ali, até de olhos fechados. Alguma vez desistiu de alguma prova? Como se diz na juventude, bué. Ou, então, bué da heré. Quem anda em carros velhos e, inclusive, me provei andava em 2002, até me desanimou, algumas vezes, de montes de rallies. Eu já tive avarias de tudo. Desde um fio, o próprio corta-corrente, já ter 2 ou 3 que já avaliaram. Desligar-se um fio qualquer e entrares quase uma manhã inteira a procurar um fio, e eu fui por baixo da Bolívia e era fácil do grupo. Tantas coisas, desde partir, partir... Do motor, não. Tirando uma vez no Rally Portugal Histórico, penso que é em 2010 que ficou a cantar o motor. De resto, no BMW 2002 que eu tenho, havia alturas que fazia 14.000 km de rallies por ano, de regularidade. Era sempre um problema crónico, eram estas transmissões. E, depois, no carro, fizemos 300, 400 gb. Tinha que ser tão bem aportado. Porque, dependendo dos dois modelos... Pronto. Tenho muitos parafusos naquelas transmissões e aquilo que durou lá tudo. Prefere terra ou asfalto? Asfalto com muros a estreitar. A fazer mais estreita. Ou seja, a evitar as aldeias... Sim, sim. A... Coisas aportáveis. Para quê? Para correr mais risco ou para aumentar a demodulidade? Porque eu passo mais rápido nessas partes onde é preciso mais de um dólar. Se for uma curva muito aberta e passar de quinta a fundo, já não sou tão corredor para isso. Prefiro andar até terceira ou quarta do que passar de quinta a fundo. Então, está a dizer que prefere tração atrás? Sim. Gosto de conduzir com emoção. Qual a razão? A coisa? As coisas é para dar prazer. Ir correr é para dar prazer. Se bem que... Pronto. Enquanto nos habitamos a ganhar, queremos sempre ganhar. E por vezes temos que eliminar uma passagem com mais adrenalina para fazer uma passagem limpa e fazer o melhor tempo. Mas eu gosto das coisas me dê prazer. Gosto de colocar o carro em velocidade. Gosto de provocar a fazer meia curva. E só possível que a traça ao traseiro. É mais fácil para mim conduzir com a traça ao traseiro. Gosto de isso alguma razão em especial para ser fiel às marcas BMW e Ford? Calhar não. Calhar alguns negócios. Tenho vários BMWs. O primeiro carro... Eu comecei a correr nas motos. Eu fazia os Porto Alegres. Eu tinha equipos de dois motos. Com a XR. Não. CR. Com a CR. As 500... Eu já vi umas fotos... Os 500. Eu tive vários CR-250. Corria com... Cheguei a correr com o Crespo, uma vez à página do Porto Alegre. E... E estava lá. Aliás, jantámos nesse dia que ele ganhou com o Peter Anso. E ele dizia que... Português são ful... Quando ele te revitam eles aves. Que a gente andava muito pressa entre as aves lá dos... 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 Dos sobreiros lá no Leitejo. E o que é certo é que o Carrejo para o 1º C.H. Já estava a dar a cerca de... 4 minutos. No 1º C.H. Se não me engano, pronto. E ganhou. Ganhou o Porto Alegre. E ninguém... Uma K.X.500. Aliás, essa K.X.500... Fomos a sair ela em Alcatrão e levámos uma áfrica gratuína atrás. E não a conseguimos apanhar. E a K.X. Kino, o guarda-lama, que aqui me dava mais de 200 ao ar. Pronto. Isto tudo. E daí das motas... Comecei das motas até que nasceu o meu filho, o João. E ganhei algum receio. E então... Apareceu um negócio olímpico assim... De uma MW 2002 Ti. O carro que tenho a correr. Não funcionava. Fui comprar esse carro. Fui evoluindo. Fui aprendendo... Com... Com quem já fazia bem algumas coisas. E fui evoluindo esse carro. E hoje... É um carro que me deu muito prazer. E muitas alegrias. Já senti alguma vez... Medo... De levar o carro ao limite? Não me lembro disso. A única coisa que me ocorre... Se for um galley muito longo... Já tenho pena de ver aquele material todo a gemer. E às vezes até parece que cheira. O aço do carro e as coisas do carro até parece que já cheiram. Quando são galley muito compridos... O galley de Portugal... O histórico... Por exemplo... 3 dias era perfeito... 4 dias e meio... Já é... Já é demais... O material... 7... Então... Conhece os seus limites? Os meus limites... Os limites... Os seus limites... E os limites que está disposto a pôr no carro? Sim... 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 Sempre que está a correr... E detecte uma avaria... Consegue resolver nora? Tenho um bom juízo do que se está a passar... Por vezes... Se calhar parava... Mas quando se vai a corrida... A gente pensa que é só mais um bocadinho... E termina já... E às vezes por aí... O estraigo é maior... Por vezes não paro quando devia parar... Já me aconteceu... Alguns dissabores... Há com Deus... Por alguma razão... Nestes últimos tempos... Têm corridos... A nossa novedaria... Nos destino... Só... Que ultimamente... Só têm... Facilidade... Já... Também... A minha vida profissional... Outro é um bocado... Iniciei um projeto... Baseado no meu nome... E na confiança... Que demonstrei... Ao longo dos anos... A logueira automóveis... Criei uma empresa... Baseada no meu nome... E... Estou... A 100%... Ou a 150%... Nesta empresa... Daí... Qualquer ali... Aqui à volta... Eu conheço... Não preciso de ir ver nada... É só... É só ligar... À sexta-feira... Ao final do dia... E dizer que termos corrida... No outro dia... Ou no domingo... E... Lá estamos com o carro... Fica desiludido... Como não acaso... Os seus objetivos... Não... Qual foi o seu melhor... Troféu... Que tinha na Embalga... Alguma prova... Ganha... Que deu um troféu... Não... Mas... Sim... Que em beleza... Troféu bonito... Um troféu bonito... Houve... Andei vários anos... Na regularidade... Dava-me sempre de vidro... Depois... Passámos por umas... Provas de núcleo... Também dava-me sempre de vidro... E se o clássico é das iguais... Só muda o autoclético... Há uma... Há uma dificuldade... Em... Em haver prémios... Neste tipo de progas... Às vezes até... Com pós-acrílicos... Mas... Existem algumas taças... Quando eu fazia... A volta a Portugal... Que era o Clube de 100 à Hora... Que já não existe... Fazia algumas taças elaboradas... Foi em 97 que desistiu... Sim... Em 97... Sim... Sim... Era algum desses... Um ficaria em segundo... Mas deram-me um quinto lugar... Porque aquilo era tipo... Pinto Dorado... Ou Pinto Dorado na altura... Mas como eu era muito novo... Disseram-me que só aceitavam uma reclamação... Eu tinha duas... E deram-me um quinto lugar... Identifica-se com... Com a sua condição... Com algum piloto... Ao mundial... Não... Tenho... Não... Não consigo rever nisso... Eu tenho dois tipos de condição... Ou brincadeira... Ou para ganhar... Brincadeira... Boa... E... E... Acho que... Pronto... Gosto de andar a brincar... E a barrer... Seja lá onde for... Não estive-me mais a parar... Pode ser dentro de uma garagem... O que já aconteceu... Fazer pior... Dentro de uma garagem... E se levará a 20 centímetros... De cada lado... Agora... Quando vou para as corridas... Parece que vai... Vou ali com o nome... Que tenho de defender... E daí... Tenho de me aplicar... Para ganhar... Não consigo identificar... Algum piloto... Tenho... Alguns prémios recebidos... Já recebi um prémio... Pelo Marco Allan... Uma super especial... Que ganhei... Nos Jerónimos... Já recebi... Prémios do... Do francês... Jantier Nicolas... Tenho algumas... 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 Peço desculpa... A super especial... Foi ganho em 2005... Não... O Jerónimos... Foi em 2012... 2012... Super especial... No Rally... Sim... Sim... Não sendo uma pessoa... Exibicionista... Gosta de guardar os seus segredos... Sobre os automóveis... Não... Eu... Eu até... Conto e digo... E recomendo... Para fazer... Onde outra... Com quem trabalho... E onde é que faço os motores... Mas por vezes... Não se acredita... Depois de tudo isso... Então... Certamente... Já fui para alguma prova... E quando lá chegou... Esquece... Viu que se esqueceu... Alguma coisa... Esquecer... Preparar... Ou seja... Vou para uma prova... E cheguei lá... Olha... Não trouxe os capacetes... Ou não trouxe... Não... Não... Normalmente... Para já... Não sou o gajo dos milagros... E... Normalmente... Antes de ir cá... Ou antes de me deitar... Vou cá... Ver... Pelo menos... Tenho lá... Eu tenho... Sempre uma... Uma cesta... Com copos... Com os pratinhos... E com os talheres... Separo sempre... Dois... Queizinhos... E... E uns... E vou ver... Estão lá os capacetes... As centralinas... E uma pilhazinha... Aquelas... São... Quantos voltos... Aquelas... 6 ou 9 voltos... Pronto... Uma pilhazinha dessas... Para o que der e vier... Se for um álbum maior... Posso pôr algumas coisas... O outro capacete... Ou outro intermedicador... Já aconteceu... Por diversas vezes... Ao álbum de Portugal... Ter de mandar... Um filho lá intermedicador... Aviseu... Ou alguma coisa qualquer... Às vezes... Não gostaria de fazer... Um Moralion Legend... Fora de Portugal... Adoraria... Tens tudo... Só... Eu... Organizei... Montes de excursões... Ao Alicosta Brava... A Loreira Almar... E... Contratava um camião... E levávamos... Oito ou nove carros... E a gente... Conunciado por mim... E a coisa... Ficava super barata... E a coisa... Ficava super barata... Temos de ser a oito ou nove... Não é... Dizerem que vão dez... Depois à prova da partida... São cinco... E depois só... Dois ou três... É que vão com o camião por cá... E agora... Levo o carro... Levo o tablar... Temos aqui... O outro é que tenho já atablado... Mas... Iro de avião... Que é super barato... Ter um camião levado ao carro... Até porque ajuda-se... O carro é variado... Normalmente... Andamos aqui a pintar... Às vezes... As assistências de viagem... Para os carros de corrida... Se lá tiver um camião... Traz os carros... E isso é perfeito... E uma viagem... A São Marino... Ao Ali Legend... Inclusive... A última vez que teve aqui... O Limadeira... Aqui agora nos... 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 Nos Pozos... Falámos sobre isso... Mas é um camião... Para cinco ou seis carros... E temos um amigo... Que tem... Que tem esse tipo de camiões... Que também correu... E está-nos artigo... Para carregar um camião para cinco ou seis carros... Daímos lá... É... Então... Me está a dizer que pretenda... Abandonar a sua... A sua carreira... O seu desporto automóvel... Quanto mais tarde... Melhor! Ai, eu sou o Luz, ai, eu sou o Luz.